Ah, tô bem grandinho agora. Cara, eu já falei, velho, eu gosto de Ashe suporte, pode me julgar. É muito jeito, velho. Eu não falei que Zilla suporte era viável também. A gente melotou. E a gente usou em os campos aí e deu certo. Vamos ver. Quem sabe um dia vai aparecer Ashe suporte. Aparecendo o que eu falo, o que tá acontecendo? Ué, um dia pode aparecer. Eu acho que é um pequenão, cara. Eu não vou usar num jogo competitivo, mas... Elisa é ótimo suporte. Na lenda. Na parte ela chupa. Não tem muito o que fazer não. Prendeu um e... Aí chupou. Na lenda é um capeta. Eu já gosto de suporte fazer alguma coisa no Team Fight. Uou. Gana, por exemplo. Organa Varus é bom, cara. Defende contra quem. Pegar um... Ah, você mora aqui. A Zyra, cara. A Zyra e um rato. A Zyra e um rato. A Zyra e um rato. Olha. Morreu. Até abriu o negócio com o Hey Guys ali. Abriu, fechou. Fechou meu Chrome, fechou tudo aqui, fi. Hey Guys. Ficou doido. Tá rindo. Ai ai. Engraçou. Agora entra a Sil. Não queria falar não. In-Suporte? Ai não sei. Olha. Se o coreano usou é porque tem futuro. Valeu pela dica aí. Não sabe dessa não. Vou testar. Você pode gastar. Ou slave savaga. Não 젖ar. Eu ganho de mino eu. As armas de mano. Elas de Vincent Graves. Um deles de NPC tinha atacadinho. Vamos! Temos que esperar as pessoas fazerem as coisas bem Sabe seu ambiente Não tem nada Mas antes do SAPM era XP Basicamente foi assim Era o time, XP Tava também entre os top 3 e top 2 do Brasil Forte, era eu, Supernova, Hulk Aí o BRTT jogava Dota Chamou ele pra jogar LOL Aí depois o BRTT saiu do time Tem umas treta, ele voltou Nosso time Nessa época Comana A humana saiu também Aí eu fui E invitei o Titu Pra invitar o Titu Era no NA na época Eu não conhecia o Titu O que eu fiz foi Eu entrava toda hora No... No... Vi alguém que tinha ping mais de 200 E adicionava o cara Tá ligado? Não adicionei os caras Altos caras tipo Um polonês Aí eu fui e acabei descobrindo o Titu Aí eu fui e descobri o Titu Fiquei dando uns stalks nele e gostei dele Aí depois disso ele evoluiu muito E o Tulio foi parecido Ele jogava no Llamas E aí eu vi que tipo O cara tinha potencial A gente ficou pra chamar uns três De Anglers aí Quando veio o negócio da Hater A gente foi conversando com ele E o Kamiket era na época da XP Ele tá junto comigo tem um ano e meio Acho que nós dois Ah, tem um super lava também Nós três acho que são os mais antigos Depois veio o BRTT Depois o Titu Depois o Titu Fechou a Pain Pra cima de Moa Tava na cara que ela ia pra ali Fiquei Aqui 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 Uma das coisas que eu acho mais legal É que quando o Titu entrou pra Pain O pessoal falava que ele não Era o Juk Antes O Juk jogava muito Também A galera quando eu vi O Titu entrou na Pain E a galera tinha meio preconceito com o Titu Falava que ele não era Não era do nível e tal E hoje em dia E o AEM lá O pessoal já fala Ah, o Titu Carregando e não sei o que Ele vê cara O cara Evolui Entendeu? O cara entra no time Começa a se dedicar Não é isso 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 Eu não curto Victor suporte Mas eu curto ele mid Acho divertidíssimo jogar com ele Então o mid que é mais legal de jogar Engraçado Engraçadíssimo jogar dele Aqui! Seu time tem destruído o Terminal. Muito bom o teu mania dali a pênalti e o teu time forte, velho. Ai, ai. Eu sou clubista, velho. Se você perguntar quem é melhor, o cara do meu time e o outro cara, eu vou falar o cara do meu time, velho. Sei lá, é clubismo mesmo. Tem que gostar do cara do seu time. O negócio é perguntar pra um Cruzeirense, tipo, e tá um Cruzeirense atleticando, conversando, você pergunta o que é melhor? Sei lá, o Montilio que tá agora no Santos, né? Ou o Ronaldinho Gaúcho? O cara vai falar o que é sujo, velho. O Snows é sujo. Tô pegando check aí, tipo Jameson. Eu não fico nalhe não. Sim. O Fiddle é bom contra Draven. Bom Draven. Que isso, meu jogo? Ah, vai se foder, cara, essa merda. Ah, ô. A moral, cara. Travou essa merda, cara. Pariu, mano. Tem uma Sivir enorme agora, velho. Ah, tem uma Sivir enorme agora. Aqui. A CIDADE. Ah, não, não. Não, não, não. 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 Let's go. Ah, oh, 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 oh. Tem um rod a feijo. Ah, yeah. Que ridículo demais, velho. Que cara inútil esse Singed, cara. Ah, tá falando da bot lane, cara. Ah, meu Deus. Tem um rod a feijo. O que você acha jogadores competitivos no VR ving? A primeira vez que a gente procura no jogador VR, é vontade. Tem muito pouco jogador com vontade. Aqui já se acha top na malada, e assim não é, tá ligado? Já se acha o melhor mundo. O jogo tá muito perdido, como a gente gati fight não? Não, não é, não é. Quem precisa de uma matéria? A primeira vez que a gente vai fazer, é que o jogo é mais um jogo. O jogo é mais um jogo, como a gente vai fazer. Quem precisa da matéria? Sabia seu ambiente. Descubra-se. Diga-se. Não morre. Não morreu, velho. Ele não morreu, velho. Ah, é. Ah, meu Deus do céu. Ah, tô morto de água. Deixa eu matar esse cara aqui. Ah, eu tô morto de água. Deixa eu matar esse cara aqui. Ah, eu tô morto de água. Deixa eu matar esse cara aqui. Ah, você não entende essa palavra também de preconceito de suporte? Não, velho. Vai de cada um. Ah, você não entende essa palavra também de preconceito de suporte? Não. Vai de cada um. Eu gosto. Vou jogar no BR ou mid? Vou. Sem saco, velho. Eu gosto de jogar de suporte. Eu gosto mesmo. Eu faço porque eu gosto. É o que eu falei quando eu tava falando com o time O até. A diferença do suporte de BR pro suporte de NA é a seguinte. O suporte de BR... Inclui eu... Manu, que isso não me inclui não. O suporte de BR ele joga de suporte muitas vezes porque ele não tem nível pra estar em outra posição. O suporte de NA, ele é tão bom de suporte... O NA diz assim... O suporte de lá fora, ele é tão bom de suporte quanto em outra posição. O que eu tento fazer... Pra compensar eu não saber se eu vim em outra posição, eu tento entender a outra posição, tá ligado? Por exemplo, eu não sei jogar de Kera, mas eu sei que tal boneco faz isso. Tu tá logado, velho. Tá o cooldown. Tô sim. Bom, aqui tu não tá logado. Tu não tá logado. Será que... Queira eu te deletei? Não tá logado. Será que... Não tá logado. Será que... Ei, vê se eu tive um envite... Apesar de... Não. É isso, né? Vou logar então. Peraí. A gente me deletou, galera. A gente me deletou, galera. O que é isso, como se eu for? O que é que é isso? Ai, ai... O que é isso? Eu vou criar um Cursion Game aqui, entra no Cursion e adiciona todo o Cursion. O que? Você me deletou mesmo? Tem velho, não tá aqui não, não tá no meu lista de ignorar sem nada. Me deletou galera. Adiciona aí. Plane String galera. Adiciona aí, PayMeetRave. Não tô velho, não, não adiciona não. Eu já te adicionei velho, como é que não tá chegando aí? Porque tá full porra. Então, eu tiro alguém, ai caralho. Me tira bem, Meet não foi encontrado. Tem dois I? Ah, eu tenho Hazen, burro. Isso, Meet, tá bem devido? Meu deus velho. Ai ai... Não sei se essa merda aí velho Olha essa hiena Cavalo relinchando aqui Eu babei, eu babei Aceita logo o jogo velho Eu aceitei Como é que você tá parado? Alguém entrou aqui de teletoo Entrou aqui de teletoo Tem que mudar a senha Tá vendo? Esse namorado é um problema Ai meu Deus Cigarra da porra Cigarra Ai ai velho Passa meu facebook galera Quem não curtiu ainda quiser dar moral Ai que eu posto stream Informação de campeonatos Etc Tranquilo Ninguém do clã tá online Igual dele Igual dele tá todo mundo então Tranquilo Que delicia cara 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 Tem que ir só com o nome do jogo, cara dá pra jogar Street Fighter Online outros jogos, velho, de plataforma nossa, alguém saiu no chat, velho o nome, cara não, nem Snacebox, não é outro, cara, não é verdade eu sei, eu tô ligado qual é mas eu não tô lembrando o nome também nossa, cara pra jogar um com o outro online é, e é só arcade mais mesmo GPTO, como que é? isso, um bagulho desse isso, como que é? GPTO, eu acho GGPO GGPO isso, nossa, velho ai gostei esse era o ouro baixando ou baixando? baixando, baixando sem controle sem controle não, tem que jogar no teclado show da Hadouk no teclado também tá bom, acabei de ver o vídeo ali o cara matou assim, pô só aqui que não mata, cara mesma coisa, fiz exatamente a mesma coisa os cara ferro velho tem como atirar mais rápido que isso não velho, não tem doença no dedo? porra ai ai velho ai ai velho ai ai velho eu não quero eu não quero e tudo o que que me deixou eu não quero ah, então sei lá velho eu não quero eu não quero eu não quero eu não quero saudade da relinquir ela pelo menos o life descia eu não quero eu não quero eu não quero tem uma parte secreta que você não viu que tu pega uma arma velho tá, ai eu vou passar a bola parte secreta que tu pega a arma o nego já tá trolando pior que eu acho que tem esses bagulho mesmo eu não tô rindo eu não tô trolando meu Deus eu morri 3.372 vezes eu morri 3.372 vezes e ai e ai te dando os outros não, pô é tudo e tudo eu não quero eu não quero eu não quero Pô, mas como é que eu uso esses... O bagulho tu pega um item, cara? Essas porra aqui eu acho que não tem nada. Cara, olha quanto troféu tem, cara. Meu Deus do céu. Pegou tipo dois, tá ligado? O que é esse computador? Tu tá passando mal? O que é esse computador começou a rugir aqui, filho? Porra! O que é esse computador? 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 Se for conta mal, né? Nem eu medido. O que é esse computador? Eu não rio durante ela, porque... Me experimentaram muito bem ali, né? Não, 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 não... Eu tentei mudar a configuração do tiro para Maus, mas não tem como. Só pode ser do teclado Vou pular a introdução ao S Eu sei que só gabbro cinco tiros na tela, velho Meu Deus Já tentei começar de perto e ir voltando atirando Só que não tem como, velho Nossa, o tiro desse tá saindo muito lento Meu Deus Não tem como pular, velho Cara, fecha o olho, abaixa a cabeça e eu não preciso fazer apertar o botão Escolher troféu, tem como isso? Acho que não tem como escolher troféu, não O link não muda nada Get the Allison South Secret Item Tá, como é que pego o item?